O pedido de socorro de Tiago e de toda a família foi ouvido. Faltam poucos minutos para o jovem viciado em drogas caminhar em direção a uma nova vida. Depois de quase 20 anos, ele finalmente vai poder se tratar da dependência química. Tiago, faltam poucos minutos aí para a equipe do Dr. Vilmar chegar, né? Como que está a expectativa? Uai, está assim o coração na mão, na batanha, vai esperança nova, né? Mudar a minha vida. Agora você sabe que tudo depende de você, está tudo nas suas mãos, né? Não, está tudo decidido, é o que eu mais quero na minha vida. Tiago está dizendo que já está uma semana sem usar drogas, né? Tiago, cortou o cabelo, tomou um banho, já está arrumadinho para poder ir para a clínica. Tem esperança de sair de lá outra pessoa? Outra pessoa, exatamente. Tenho esperança de sair de lá mudado, mudar a minha vida, arrumar um serviço bom. Tiago tem 29 anos e carrega as marcas de uma vida castigada pelo vício. Na cabeça estão as cicatrizes de facadas e pedradas que levou. Ele também foi baleado no rosto, quase morreu. Marcas sentidas por toda a família, que sofre ao ver o rapaz aprisionado principalmente pelo craque. Eu saia caçando meu filho de noite, aí todas as vezes eu andava doida caçando meu filho, mas não achava, eu ficava muito preocupada com ele. O drama da família foi contado pelo apresentador Oluares Ferreira. Nos momentos de abstinência, o Tiago chega até danificar a janela aqui, Maria? Chega, chega a quebrar a janela, chega e puxa assim, olha e quebra a janela. Essa aqui foi quebrada por ele? Foi quebrada. Logo depois que a reportagem foi ao ar, veio a notícia que Tiago e dona Maria Consuelo tanto esperavam. Eu tenho a notícia de te dar o tratamento. Eu vou internar seu filho, vou passar a medicação, a parte médica, a parte psicológica, toda a internação, eu vou doar essa internação. Como que foi quando a senhora ouviu ali pela televisão a notícia de que tinham conseguido a clínica? Nossa, meu coração quase saiu para fora. Ai, eu chorei tanto e bati meu joelho no chão, já agradeci a Deus e agradeci primeiramente o Oluares e a Deus por ter me ajudado. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. As orações de uma mãe que sofre há anos foram atendidas. A oportunidade de uma nova vida bateu na porta de Tiago. Dr. Vilmar, o Tiago estava aqui, mas a dona Maria Consuelo, ansiosos, já esperando a chegada de vocês. O que você pode dizer para eles nesse momento? Nesse momento, graças a Deus, em poder ajudar como médico e ver que essa família tem a necessidade de receber essa ajuda. Isso aí é tanto um resgate que você está tendo agora, um resgate voluntário que você quer ir, entendeu? E também para te salvar das drogas, te salvar desse mundo onde você precisa de uma ajuda. Sozinho você não consegue. Está decidido, Tiago? Estou. Caminho para frente agora? Estou decidido, caminho para frente, vida nova. E depois de ouvir tudo isso que o doutor falou, o que tem a dizer para ele? Só agradecer a ele, pedir muito que a Deus abençoe a ele e a família dele. Vai fazer aquilo que está prometendo? Vou fazer o que eu falei que vou prometer. O rapaz, endurecido pela vida, chorou antes de partir. Alegria, emoções, felicidade, né? Agora que eu estou vendo que eu vou mudar a minha vida. Deus vai dar muita força para ele lá. É igual eu falei, o primeiro dia vai ser difícil, mas ele vai dar conta, em nome de Jesus. Nas mãos, a caminho da ambulância, Tiago carregava algumas roupas, muitos pensamentos e a fé em uma nova vida. Vou sair mudado, vida nova, né? Com fé em Deus. Tiago vai ficar entre seis a nove meses em tratamento na Clínica Árvore da Vida, em Nerópolis. Daqui, do outro lado, fica uma mãe corajosa, torcendo pelo retorno de uma nova pessoa. Crê em Deus que ele vai mudar. Vim aqui transformado e mudado, meu Deus. Estou tão alegre que eu não sei nem como falar. Só Deus possa pagar vocês o que vocês estão fazendo por mim. E por a minha família, que também sofre.